Agora preste atenção nesse mundo louco que nós estamos vivendo. O desembargador mandou soltar um elemento que foi preso, tem pouco tempo né, quer dizer que ele foi preso, considerado de alta periculosidade. Veio a ordem judicial para soltar o elemento. Quando chegou na direção da penitenciária, o diretor da penitenciária disse eu não posso soltar porque tem que ter a tornozeleira eletrônica para ele ficar monitorado. E aí vai de novo a comunicação para a justiça. E a justiça disse, solta o elemento, bota ele na rua sem monitoramento. Douglas Magalhães traz os detalhes agora. Olho no olho e bronca na tela. Acabou o estoque de tornozeleira em Sergipe. A partir de agora, quando a justiça mandar soltar um preso e colocar a tornozeleira para fazer monitoramento, aí vai ter um problema. Ele vai ter que continuar preso ou então a autoridade judiciária vai determinar que este preso seja colocado em liberdade sem monitoramento. Um traficante preso recentemente pelo Denarque, sob a acusação de ser um dos maiores traficantes de cocaína do Nordeste, estava preso em uma unidade aqui de Sergipe. Um alvarado de soltura foi expedido pela justiça. Só que quando chegou na penitenciária, a informação de que não poderia soltar o preso, porque a autoridade judiciária pedia que fosse colocada uma tornozeleira. O documento informa que não existe tornozeleira à disposição e, por isso, não ia soltar este preso. O documento retornou para o judiciário e a autoridade judiciária mandou que este preso fosse colocado em liberdade. Liberdade, ele iria para casa. Só que este preso não mora em Sergipe. Ele está em liberdade, não se sabe onde está e sem monitoramento. Portanto, está aí um problema para a Secretaria da Justiça resolver. Acabaram as tornozeleiras no estado de Sergipe. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Olha, eu não sei mais se eu fico triste, se eu fico indignado, se eu fico revoltado. Eu não sei mais. Eu só sei de uma coisa. O que nós mostramos aqui nesse programa, todos os dias, são fatos. Nós trabalhamos em cima de fatos. Quando eu digo que nós estamos esfacelados, que a segurança pública do estado de Sergipe está um caos, eu tenho como falar sobre isso, porque nós apresentamos fatos todos os dias. Cadê a Secretaria? Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança, cadê? Quer dizer que o elemento, tudo bem, é ordem judicial, a gente tem que cumprir. Aí o diretor do presídio toma um posicionamento e diz, não, eu não posso soltar porque a ordem é para ter o tornozeleiro. Não, acabou a tornozeleira. Não tem mais tornozeleira no estado. Como é que está se comunicando aí a Secretaria de Justiça do estado de Sergipe, hein, Kézia, com a Secretaria de Segurança? Como é que está essa comunicação? O que é que está acontecendo? A minha impressão que eu tenho, que nós apresentamos aqui todos os dias, nós apresentamos é povo. fazemos jornalismo de povo para povo. A impressão que eu tenho é de abandono total. É essa a impressão que eu tenho. Se um cidadão está dentro de casa, vai sair para trabalhar como nós mostramos agora, aconteceu agora, 11 horas da manhã. Um elemento que cai no quintal de um indivíduo que já foi assaltado 15 dias depois. Antes, desculpe, 15 dias antes. Não tem uma matéria que nós venhamos a fazer aqui que você coloque o microfone em um cidadão e ele diga assim, não, eu nunca fui assaltado. Eu nunca fui assaltado. Não sei o que é isso. É na porta de casa, é no ponto de ônibus, é dentro do ônibus, é na empresa, é dentro de casa. É isso que está acontecendo hoje. O sentimento que eu tenho de cidadão, não é esqueça aqui o apresentador que fica indignado, esqueça, eu não sou apresentador de coisa nenhuma, eu sou um papagaio falante e ponto final, e Deus me botou aqui para dar voz ao povo. É isso aí. É o sentimento, eu estou na rua, viu, governador, eu ando nas ruas dessa cidade e não sou eu que estou dizendo, não, é o povo que me diz isso. Nós estamos abandonados. Tocos. 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 Obrigado.